Pessoal, eu tô aqui pra avisar vocês do novo sistema de sorteio dos vídeos de maratona e dos vídeos normais. Todo vídeo aqui de maratona, que tiver a hashtag maratona aqui, dessa semana ou da próxima, vai ter o sorteio de um alto em fogos aí de 10 reais. Como que funciona? Como vocês reclamaram e o pessoal não conseguiu achar muito o código aí que tá difícil, vai funcionar assim. Em alguma parte do vídeo vai ter um bem grande escrito, uma pergunta, não vai ser escondido, beleza? Vai aparecer no meio da tela uma pergunta em alguma parte do vídeo, cada vídeo vai ser uma parte. E cada vídeo é uma pergunta diferente. Vou te dar um exemplo assim. Quem descobriu o Brasil? E a primeira pessoa a responder essa pergunta corretamente, escrever o nome da pessoa corretamente, certinho a resposta. Eu vou comentar, pedir o trade link e assim que liberar essa alpe, no caso essa daqui, essa daqui que eu tô aqui, libera um dia 24, já começam as entregas, beleza? Então vão ser mais ou menos 20 alpes pra vocês essa semana aí. Então são mais de 200 reais aí de... não é nem sorteio, né cara? Pra quem for mais rápido aí. Então aproveitem, corra e utilizem aí o código amigo quem quiser ganhar o brinde. E quem não tiver com a condição de estar utilizando, cara, tenta aí ganhar aí no vídeo que a chance você ganhar é bem grande, beleza? Bora lá, se o feedback for bom, eu aumento o brinde do vídeo aí de uns 10 pra uns 30 reais aí. Bora lá então. Use o código amigo depositando no csgo.net e ganhe 50% de bônus no depósito. E além disso você ganha um brinde garantido de 8 reais até 500 reais preenchendo o formulário do mês. Você também ganha mil coins para usar na lojinha da minha live, onde é renovada todo mês com 2 mil reais em skins. Ainda concorra duas facas todo mês, um para quem fizer o maior número de depósitos, e outra para quem fizer o maior valor depositado no mês. Cada um ganha uma faca, além dos brindes já garantido. Todas as entregas de brindes são realizados ao vivo em lives, então tá esperando o quê? Venha já para o csgo.net e já comece profitando com o código amigo, formulário na descrição. Boa sorte a todos. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, já estou hoje mais um dia aqui, mano. Hoje um dia diferente aqui, tô na Twitch ao vivo aí, mano. Tá aparecendo o chat pra vocês, quem puder mandar um salve aí, velho. Bem-vindo e hoje eu vou fazer um desafiozinho aqui na Twitch aqui, mano. Velho, vamos fazer o seguinte, vai, um vídeozinho diferenciado, vou começar a fazer vários vídeos aqui agora em live. É, é o seguinte, a melhor cal, eu vou pegar vários cal do chat aí aleatória. A melhor cal vai ganhar, vai, um gift card de 20 reais aí, 3 dolinhos, vai, eu vou comprar agora via Pix. A melhor cal vai receber ao vivo aí um gift card de 3 dolinhos, não ao vivo porque demora ali uns meia hora pra cair, mas vai aparecendo o vídeo aí um gift card de 3 dolinhos, a melhor cal do chat, beleza? Vale cal até 30 dólares, então tipo assim até lula, e eu vou pegar do chat a melhor cal. O que seria a melhor cal? A que der mais profit, a que a gente pega mais um top, beleza? Até 30 dólares, uma caixa, ou quatro caixas aí e tal. Vou pegar do chat começando agora. É, vamos passar uma linha aí, vai valer cal embaixo da linha, beleza? Tô passando uma linha aí agora, cal embaixo da linha, valendo. Saulo, você nem pediu uma saulo, beleza? Vamos abrir aqui uma saulo. Bora lá. A cal do selim deu pra gente aí quanto? Quanto? 9 dolinhos, beleza, 9,24. Vão, vão anotando na cabeça aí, guys. O Renan pediu duas saulo. Duas saulo passa de 30 dólares, não pode. Três zorla coca. Zorla coca é legal, hein, velho? Zorla coca é legal. Mas passa de 30 dólares. Desculpa. Duas do FKS. Mano, a caixa do FKS é top também, cara. Não sei se tá online ela, velho. Tá online? Tá online. Duas caixinhas do FKS, bora lá. Lembrando, guys, que a gente tá com lojinha aqui na Twitch. Pode ver amigo Tatinho, bastante boomzinho. Então é vários jeitos que você ganha a skin. Ó, FKS, Hyper Beast, vale quanto? 10 dolinhos? 17 dólares. Não foi bom, não foi profit. Tá, é... 4 Sarrar, o esmurfadão de jogo. Sarrar é bom, hein, mano. Sarrar é massa. Velho, eu não acredito até agora que tiraram a Magic do site, velho. Eu não tô acreditando. É, mano, quer até 30 dólares, hein, velho. Uia! Mano, jurei que a minha Fade, cara. Fade, assim, móvel era... Profit, mas... É que eu não vou apertar um Profit. É, vamos ver aqui agora, guys. É... Skillward pediu... Peraí. 4 Sarrar no padrão. O R4 pediu o Lula Molusco. Foi indo pela ordem, beleza, guys? Por enquanto, nada de muito interessante. Bora lá. Até 30 dólares, quilão. Até 4 caixas, até 30 dólares, no máximo. Para, 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 para. Tá, não foi Profit. Não foi Profit, foi perto. É a calzinha do BRN. Pedro também... Não, vai caldo do R4. O BRN pediu uma FKS Mandrake. Vamos ver aqui. Vamos ver... Tá, não... Mais ou menos... Mais ou menos... É... A caixinha agora foi a calzão do... Pedro FM. Pedro pediu uma Lula Molusco novamente. Mano, a Lula é a melhor calzinha pra mim, porque... Ela tem lites sim, cara. Tá vindo muita Hot Rod nessa caixa. Muita Hand Cannon. Então pode vir uma das skins bem... Para da pulseira. Tá, não foi Profit, mas... Ficou perto. Ali com um bônus é Profit, vai. É... Peraí, deixa eu ver aqui. Tá, 3 Lado Pard, o Brick pediu. 3 Lado Pard. 1,9 Dolinha. Vamos ver. Essa caixa é muito boa. Eu tenho um teste lá. Ela deu muito Profit pra gente, cara. Cyber Security. Fire Tailor. Quantos DOL? 20 DOL. Tá. Interessante, mas nada bom até agora. Mas nada que ganha o 3 Lado. O... Reamp de uma Spirit. Tá, é uma caixa que pouca gente abre. É uma caixa muito boa, cara. Eu gosto muito dessa caixa. Essa caixa aqui já me salvou. Me salvou muito Profit meu, cara. E eu... Botei a caixa pra cima e ela ferrou a gente. Nossa, que prejuízo. É. Essa caixinha foi ruim agora, hein. 2 Zorla Coca, Renan Brisk e a calma. Renan Brisk, Renan Brisk. 2 Zorla Coca. 3 do Cheve. Prejuízo. Mais ou menos. É, 14. Não, foi prejuízo sim. Essa caixa é cara, meu Deus do céu. 3 do Cheve. Mano, caixa do Cheve é legal. Coisa a caixa do Cheve. Pra quem viu que o Cheve foi lá no PodPá, mano. Curti pra caralho. A entrevista do Cheve lá no PodPá, velho. Prejuízo. Ai, mano. Tá me dando azar, cara. Você nem pediu uma lula. Você nem é sortudo, hein, mano. Ó. Vale o upgrade 10% também. Olha lá. Uma faca de 60 dólares, 10%. Beleza? Vale essas caixas também. Ai, tem que ser cagado. Tá, Selin. Prejuízo, né. Salve blind. Beleza, mano? Desculpa a demora. É. Pera aí, mano. Vamos agora. Todo mundo já tá pedindo. Vamos filtrando um pouco aqui. Quatro Beavise. Por dropzera. Eu não tô pegando todas as caos, tá, guys? Eu tô filtrando um pouco. Se não, tá ligado. Quatro Beavise. Dropzera. Bora lá. Beavise é uma caixa legal. Três Butcher do Filopon. Três semanal. Deixa eu pelar aqui do cachorro aí, velho. Cachorro é foda. Tem que ser ligado quem é esse que sentiu falta nos cachorros. Pessoal tem que perguntar. Pega os cachorros. Três Butcher depois de três semanal de dez dólares. Mano, tu tá botando azar, hein, velho. Ascal tá ruim. Ascal tá ruim. Não entendi, blind. Não entendi, blind. É... É que o chat está lá em cima, blind. Desculpa a demora pra responder, cara. O chat está lá em cima. Mano, vinte e quatro dólares. Beleza. Tá, três semanal de dez dólares. O chat está lá em cima, guys. Desculpa a demora pra responder, porque... Se não, eu perco a... Minha ordem aqui. Opa, opa. Foi, era... Trinta e cinco dólares. Mano, a melhor calzinha até agora... A melhor calzinha até agora... Foi a das três de dez dólares que foi do Rian, cara. Quatro de seis dólares. Vamos ver aqui. Quatro de seis dólares. Tá. Duas BRN. Duas semanais da mais cara. Vai passando calboa aí, guys. Vai passando calboa aí. Tô pegando as calboas só. Mas o Blitz, quando não tem, ele manda você trocar, velho. Mas é azar mesmo, hein, velho. Duas semanais de dez dólares. Vinte e quatro dólares. Maelos por elas. Só até quatro, Renato. Faca de setenta dólares, quinze por cento. Esmorfadão. Uma faca de setenta dólares nem existe. Não tem, eu, esmorfadão. Uma faca de setenta dólares. É nóis, ô fila do pão. Valeu pelo follow, MTG. Uma caixa do Saulo, MTG. Bora lá. Eu confio também, velho. Uma caixa do Saulo. Uma... Vem pra gente aí, mano. Uma... Mano, uma Bloodsport. Bloodsport. Vai. Ó, por enquanto, quem tá ganhando é o MTG com quarenta e cinco dólares. Anota aí. Profitão, MTG. Chutei e veio. MTG tá ganhando os três dolinhos por enquanto, hein, guys. MTG tá ganhando os três dolinhos. Aprimoramento, ALP e AK-47 Bloodsport com 10%. Que ALP é essa, viado? ALP e AK-47 Bloodsport aqui. Acho que ele ia ter que dizer Bloodsport com 10%. Vamos pegar uma Bloodsport aqui de cinquenta e sete dólares. Dez por cento você pediu, né? Vamos ver. Se tem menos de quinta dólares, pode. Vai BRN. Vamos ver a calda do BRN. Pode. Dá no chat ali. Dá no chat que eu vou pegar. Menta, óbvio, 10%. Mano, seis dólares. Uma Cal com seis dólares. Vai. Uma Cal de aprimoramento com seis dólares. Quem tá ganhando por enquanto é o MTG. Uma Cal com seis dólares pra aprimoramento. Vai, seis dolinhos. Escolhe aí. Seis pra sessenta. Vamos ver quem ganha. Seis pra sessenta. Pra sete por cento. Escolhe aí, guys. Uma Cal. Tem que ser seis pra sessenta pra ganhar. Ó. A skin mais cara é quarenta e cinco dólares. Se alguém acertar essa Cal, ganha os três dolinhos. Vai. Escolhe uma skin e a Cal. M4 Imperador. Ó, amigo. Não tenho nesse valor, ó, amigo. Hyper Beast. O Brick mandou um Hyper Beast. O Brick mandou um Hyper Beast. Vamos ver se vem. Brick. 9%. Não, Brick. Não veio. Quatro Bonus Points. Mano, não veio um Profit tão bom, né, cara? O Profit maior até agora é quarenta e cinco dólares. Que é o Profit do Mania e do MTG, cara. Não veio um Profit tão legal, velho. Quantos que nós temos no inventário aqui? A gente começou com 350. Nós temos 10,97. Estamos no Prejuízo. Vamos fazer o seguinte. Vamos medir essa K aqui. Prejuízo, se for contar com o bônus, a gente tá no Profit. Mas eu sempre gosto de Profit acima do bônus. Não é recomendado, mas tá ligado. Sessenta dólares. Mais umas calzinhas, hein, guys? M4 Print String com 13%. Print String. Print String com 13%. Sessenta e um dólar, 13%. Bora lá, mano. Confio na Cão, hein, BRN? 13%. Salve String, beleza, mano? Duas do salvo? Duas do salvo passa dos 30 dólares, mano. Pera aí, guys. Um minuto. Não? Tô vivo. 4 de 2. É boa essa caixa. 3 Clubhouse. Tô com calmo. Salve Super, beleza, mano? 15% não é de parir de... 15%... Deu ruim, mano. Duas Clubhouse. Guys, eu tenho 10 dólares. Faço uma skin de 60 dólares pra fazer o upgrade, vai. 10 dólares. Ó. Clubhouse legalzinho, interessante. Mas não foi profit. Vai embora. 60 dólares. 60 dólares. Escolhe uma aí, guys. Na verdade, 50, vai. MTG tá ganhando, velho. MTG tá ganhando. Última chance de vocês, MTG vai ganhar 3 dólares aí. Escolhe uma aí, guys. Melhor causinha, vai. Vamos ver. Desenharia de cold head não dá, mano. Ela vai receber menos que uns 45 dólares. Press. Nenhuma dessas tá na tela, guys. M4, panche spring. Pedro FM. Mano, R4 mandou a caça e morro, mas não tem também, velho. BRN, Royal Paladin. Vai, vamos tentar, guys. Vamos tentar. 16%. Mano, 16%. BRN. É, guys. Mano, MTG. MTG ganhou os 3 dolinhos, velho. Não, tem como não. MTG ganhou os 3 dolinhos. A gente saiu no prejuízo. MTG, vou comprar na G2 daqui agora já. Os 3 dolinhos, beleza. Vou comprar aqui. Eu coloquei skin errado.